Fim das saídinhas para presos. O sistema de direita aprovou o projeto agora que acabou com a saídinha. Falta uma reforma do Código Penal e da Lei de Execuções Penais, porque os deputados de extrema direita ficam tentando mudar pontualmente. Uma hora é a maioridade penal, outra hora é a saídinha, outra hora é considerar um determinado crime como crime hediondo, que as penas são mais duras. Fica nessas mudanças pontuais, 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 e a gente vai cada vez mais criminalizando pessoas, cada vez mais encarcerando, cada vez mais pessoas vão morrendo, e assim sucessivamente. E a vida do brasileiro efetivamente não melhora. As pessoas continuam com sensação de segurança, as pessoas continuam com dificuldade para sobreviver, as pessoas continuam nos seus territórios sem a atenção devida do Estado. Na Baixada Santista mesmo a gente presencia isso. As pessoas não têm nada, não têm nenhuma presença do Estado. A única presença do Estado naqueles territórios é a polícia, a presença da polícia. Então isso é muito grave e a gente precisa fazer um debate mais sério sobre essas questões que envolvem segurança pública e encarceramento.